Pedro Bruna Colecionáveis, trazendo para vocês mais uma novidade. Esse é o cachorrinho Pipoca, fabricado pela Mimo nos anos 80. O slogan dele era o cachorrinho que pula, pula, pula e dá cambalhota. Infelizmente, por se tratar de um produto dos anos 80 e da Mimo, a gente acaba não conseguindo muito material para mostrar, como catálogo, fotos e vídeos dele de propaganda. Então, infelizmente, não tem. Mas o que a gente conseguiu encontrar foi isso, esse slogan dele. Ele é o cachorrinho que funciona a corda. Dá a corda, vai dar um pulinho. Acontece com bastante frequência dele não cair certo. E é isso. Ele está funcionando direitinho, não tem nenhuma observação, avaria nele. Se puder dar um joinha, se inscrever no nosso canal, te agradece.